E aí galera, aqui quem fala é o Diogo do canal Jogando no Fácil. Hoje lhes trago mais um vídeo de Mega Man X-Dive, mais um vídeo de análise. Dessa vez iremos analisar a arma Destructive Laser. Mas antes não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo com mais pessoas, além de seguir a nossa página no Instagram e entrar no nosso Discord. Os links vão estar na descrição, tá bom? Vamos lá então, sem mais delongas. Tá aqui a arma, ela já foi lançada há bastante tempo galera, mas só agora que eu estou trazendo um vídeo de análise, tá? Vamos lá então. Primeiro, ataque preciso, inflige 95% de dano de ataque no alvo. Lembrando que a minha ela está 131 e tem essas melhorias aqui, porque eu utilizo ela no backup. Diogo, então para que você melhorou o ataque e PV? Então, assistam, tem um vídeo no canal que eu explico como vocês aumentarem muito o poder total da sua conta utilizando o backup e vocês vão entender porque que eu upei esses status aqui, tá bom? Lembrando que ela tem uma estrela só. E vamos para as suas habilidades. Primeira habilidade, travar alvo. Depois de atingir, trava no alvo e adiciona 23,75% de dano de ataque quando atingir o alvo com o mesmo ataque. Galera, para vocês entenderem melhor, você vai acertar o seu adversário depois ele vai ficar com uma marquinha, uma marca dessa mira aí, igual está esse símbolo aí. Após isso, toda vez que você acertar ele, você vai causar 23,75% a mais de dano de ataque no seu adversário. Fácil e simples de entender. Segunda habilidade, aumento de dano crítico. O dano crítico é aumentado em 11 quando usa essa arma. Lembrando que o dano crítico é o momento em que acontece o crítico, não é crítico, existem diferenças. Eu sempre explico isso, mas pode ter alguém que é novo, que está assistindo o vídeo agora e não sabe se é a diferença. O crítico é a chance que você tem de acertar, de causar um crítico. Às vezes em 5 golpes você acerta um crítico no segundo golpe e no quarto. O dano crítico é o dano que causa esse crítico, entendeu? Às vezes, se eu mantesse aqui em 11, eu causava 1.000 ao acertar um crítico. Eu venho aqui, aumento, aqui ó, aumentei, agora foi para 33. Aí quando eu causo o dano crítico agora, eu vou causar 2.000, esse é o dano crítico. Dividir, que é a terceira habilidade. Ao atingir o alvo, o tiro tem uma chance de dividir-se em 3 balas. Cada bala pode causar 19% de dano. Eu creio que era isso, não está escrito aqui, mas creio que era isso, porque está faltando. Isso ocorre no alvo ou ao alvo. Tá bom, galera? Assim, é uma habilidade simples. Na hora da prática lá, eu vou poder mostrar para vocês. Você atira e a bala vai se dividir e vai causar muito dano ao adversário. Tá bom? Não tem muito o que falar. Quarta habilidade, recarga rápida. Reduz o tempo de carregamento em 20%, que seria de você colocar as munições de volta. Só é exemplificar melhor. E aumenta a velocidade de voo em 20%, melhorando a sua mobilidade ao utilizar essa arma. Por isso que ela é muito utilizada também no PVP. Além do fato, claro, de ser um buster que causa muito dano. Tá bom? Quinta habilidade, aquisição de alvo precisa. Aumenta o efeito de travar em 35%, que é esse aqui, de travar alvo. Esse efeito aqui, esse efeito, melhor dizendo, agora tem 35% a mais do efeito. Então vai causar mais dano e tudo mais quando vocês liberarem a quinta habilidade. E última habilidade, antes da habilidade oculta, aumento de poder. Aumenta a taxa de dano em 5%. Você vai causar mais dano depois que liberar essa habilidade. Lembrando que é uma arma que tem habilidades ocultas. E vamos olhar as quatro opções. A primeira, tiro de energia melhorado. Aumenta a cadência de tiro e a energia em 30%. Muito interessante para essa arma que é muito utilizada no PVP. Pelo fato de você causar mais dano e ainda ter 30% a mais de energia. O que vai te dar mais munição, já que é uma arma que só tem 8 munições. Tá bom? Segunda opção, amplificação homeopática. Com 50% ou mais de PV, aumenta o dano em 8%. Outra habilidade muito boa, galera. Muito útil. Porque você inicia na batalha já com 8% a mais de dano, enquanto você mantém a sua vida em 50% ou mais. Por que eu falo que é útil? Essas habilidades em que você tem que estar morrendo para ganhar buff é inútil. Ainda mais no PVP. O PVP é muito explosivo desse game. Você leva muito hit e kill. Então, às vezes, não dá chance de eu utilizar a habilidade. Essa não. Desde o início da partida, já vai estar ativa. Por isso que é uma boa opção. Terceira. Reciclagem de energia. Ao derrotar um alvo, recupera 1 ponto de energia. Que, é claro, simboliza munição. Recupera 1 munição. Este efeito só pode ser ativado novamente após 3 segundos de recarga. Galera, é uma habilidade bem fraca. Eu não recomendo. E, por último, outra habilidade muito boa. Amplificação de crítico. Aumento crítico em 36% quando usa esta arma. Traduzindo, você vai ter 36% a mais de chance de causar crítico no seu adversário a cada golpe. Então, essas três aqui, que eu cliquei, são as que eu mais recomendo. Qualquer uma dessas três, você vai estar bem servido para essa arma. Aí, é claro, vai para o seu estilo de gameplay. Lembrando que é uma arma muito boa e muito utilizada contra a boss. E no PVP, pela quantidade de dano que ela causa. Tá bom, galera? Este aqui é o chip do camaleão que eu estou utilizando nela neste momento. E vamos ver como ela funciona na prática. Tá bom? Está aí o design dela. Legalzinha, né? É um design de buster normal. Vamos aqui no coopzinho, né? Um jogador, como a gente sempre faz. E ver como vai ficar. Vamos lá. Bora, galera? Já clicamos aqui no modo desafio. E vamos executar. Galera, ainda não saiu o vídeo do novo banner, nada. Porque eu não dei sorte, tá? Eu estou com muito azar nesses tiros grátis de uma semana. Quando teve o Arpuya, eu não tirei. Quando veio o Rogue, eu não tirei. E até agora, eu não consegui tirar a pallet de verão. Já está no quinto dia. Estou gravando esse vídeo no domingo. E não tirei a bazuca também. Então, estou com muito azar, galera. Então, se eu der sorte na segunda, na terça ou na quarta, sai vídeo. Fora isso, não irei gastar num banner que te deu sete dizes e você não tirou nada, tipo eu. Tá bom? Tá aqui, galera. Esse é o design dela no game. Vou dar uma demonstração do range dela. Olha o alcance dessa arma. Olha isso. Quando tem arma aqui no meio do caminho, às vezes já acaba. Olha isso. Ela vai muito longe. Ela tem um alcance muito bom. Vale ressaltar, por isso, também muito utilizada no PVP. Esse aqui é o design dela. Fica esse efeito roxinho. O tiro dela é bonito. Ela é uma arma bonita, assim. Um buster bonito. E vamos lá. Tá aí, ó. Causa muito dano. Olha lá o efeitozinho. Vocês viram o símbolozinho? Aquele lá é o símbolo. Reparem agora, ó. Vou tentar fazer o tiro de três, ó. Vai atravessar o adversário, ó. Deixa eu ver. Vamos ver. Reparem atrás desse adversário, ó. Não, não funcionou ainda. Também não é toda hora que ativa. Vocês vão ver três balas saindo, ó. Deixa eu ver se eu... Olha lá, ó. Saiu, viu? Saiu atrás do adversário. Elas atravessam depois. Vamos ver se aqui vai dar. Vamos ver se aqui, ó. É que não é toda hora que acontece, né? Tem chance de acontecer. Vamos lá. Lembrando que os tiros são rápidos. Causam muito dano. E não é à toa que é por isso que ela só tem oito de munição. Ó, vamos ver aqui, ó. Pronto. Olha lá, acertou. E ainda acertou o adversário atrás. Esses são os efeitos, ó. E lembrando que ela tem mais habilidades. Aqui eu só tenho a minha liberada uma estrela. Tá bom? Galera, esse Buster é muito forte. Normalmente ele é combado para se utilizar com uma espada no PVP. Porque o importante dele é acertar esse único tiro. Esse único tiro já causa muito dano no adversário. Tá bom? E, Diogo, qual a sua opinião sobre o Buster? Você recomenda ou não recomenda? Então, galera, se você curte o PVP. É daqueles caras que gostam de pegar o GA, né? No rank, jogando ranqueada e tudo mais. Recomendo sim. Muito forte você combando com a espada. E sabendo utilizar. Que você tem que saber utilizar também. Para fazer as trocas nas horas corretas. No momento correto. Se não, você vai estar usando à toa. Assim eu posso lhe dizer. Tá? Se você for desse tipo que eu acabei de citar. Aí sim. Você vai estar fazendo um belo de um investimento. Para a sua conta, no PVP e tudo mais. Se não for, galera. Se não for o caso. Eu não recomendo. Se você prefere um PVE. Não liga tanto para o PVP. Eu te recomendo gastar recursos só com as espadas mesmo. Porque a espada você usa em PVP. Mas acaba se tornando útil. No PVE e tudo mais. E se for querer algum outro Buster para a PVE. Existem melhores. Como o Gravitacional Pulse. A própria Bioquímica ao Buster. E tudo mais. Tá bom, galera? Então assim. Para a PVP. Recomendo muito. Agora no PVE. Nem um pouco. E se você não for aquele cara tão focado no PVP. Gosta de jogar ocasionalmente. Aí eu também não te recomendo. Gastar seus recursos nessa arma. Porque ela é literalmente. No meu ponto de vista. Utilizada para PVP. E no PV. Só lembrando também. Muito útil. Em eventos de Raid Boys. Tá bom? Guild Boys. Raid Boys. Aí sim. Porque ela também é utilizada para fazer trocas. De armas. E causar. Muito dano. Tá bom. Tá bom, galera? Tá bom, galera? Mas tirando esse esquisito. Se você é um cara que curte só o modo história. E joga ocasionalmente. No PVP. Eu não recomendo. Eu te recomendo utilizar o Palma Knight. Alguma outra espada mais interessante. Que você vai utilizar muito mais. Em todo o game. Tá bom, galera? Mas lembrando que a arma é muito boa e muito forte. Esse é o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo com mais pessoas. Além de seguir a nossa página no Instagram. E entrar no nosso Discord. Os links vão estar na descrição. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Deixem no comentário. Se vocês tem uma opinião diferente. Também deixem no comentário. Lembrando que é sempre a minha opinião. Tá? Eu trago aqui. Eu analiso a arma. Eu vejo. Como eu falo. Muito forte para PVP. Muito forte contra Raid Boys. Mas no resto do game. Eu não vejo tanta utilidade. Pela demora dos tiros. A quantidade de munições. E tudo mais. Tá bom, galera? Mas se tem outra opinião. Deixa no comentário. A gente debate. Conversa. Esse é o intuito do canal. Até a próxima, galera. Valeu. Falou. E foi.